Olá, hoje é quarta-feira, dia 5 de fevereiro, e estes são alguns dos destaques do Itapira News. A rodovia SP352, que liga Itapira e Jacutinga, registrou mais uma tragédia. Dois carros colidiram frontalmente e o motorista de um Fiat Uno morreu na hora. Os quatro ocupantes de um Chevrolet Onix foram socorridos. Entre os feridos, há duas crianças de 5 e de 7 anos. E a chuva forte que caiu na noite de terça-feira provocou danos no asfalto da Rua 24 de Outubro, no centro da cidade. O pavimento cedeu na altura da Rua Major Davi Pereira e o trecho precisou ser sinalizado. A Defesa Civil informou que choveu 36 milímetros em menos de meia hora, volume bastante expressivo para o curto período de tempo. E a Câmara Municipal retomou as sessões que acontecem semanalmente. O primeiro encontro ordinário do ano foi na noite de terça-feira, no Clube da Saudade, já que o plenário da Câmara continua em obras. Durante a sessão, foram eleitas comissões permanentes, que são grupos de trabalhos que analisam os projetos e emitem parecer favorável ou contrário antes das votações. Essas e outras notícias você encontra no nosso site. Até breve!